Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente! Bom vídeo! Fala corredores, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinicius Magalhães Treinador da equipe Fox e treinador do nosso amigo Silvio Boyer A gente vai começar hoje falando um pouquinho dos tipos de treino E de como funciona o nosso planejamento para as provas específicas desse ano São divididos geralmente em período base, a fase principal do treino E o final que já vai ser ali as últimas semanas pra prova Essa época do ano agora, janeiro, geralmente a gente já veio lá, né? Diminuiu bastante o volume em dezembro, deu uma recuperada no corpo E a gente usa essa parte de janeiro pra fazer um período de base Que nada mais é do que voltar a acostumar o seu corpo a ganhar ritmo E ir subindo o volume de forma gradativa Fazer treinos bem encaixados Dentro disso envolve treino técnico e treino de força E esse período de base é bem legal Além dos treinos serem treinos mais leves Aqui a gente coloque um bom treino de força Pra que você aguente lá no meio, lá na fase principal E na parte final do treino Então pra quem vai começar a correr agora As provas mais longas, né? Meia maratona, maratona ou prova de trail run É fundamental, faça uma boa base Geralmente a gente usa aí um mês de base Eu uso aqui na Fox aproximadamente o mês de janeiro todo Pra estar fazendo esse treino de base E colocar bastante treino de força Incluído nesses treinos de corrida O treino de força pode ser um treino específico Por exemplo, um treino de areia Um treino de subida Ou um treino mais... Não tão específico pra corrida Seria musculação ou um treinamento funcional Se você conseguir agregar os dois Tanto a parte de base De começar a rodar A pegar ritmo Fazer com que o teu corpo acostume de novo com os treinos E fazer um bom fortalecimento Você vai passar depois na fase principal Os treinos vão ficar mais fáceis E fica bem mais tranquilo De garantir que não vai se lesionar E que vai conseguir cumprir os treinos Sem sentir muito, tá? É fundamental que esse período de base Ele seja um período Que os treinos tenham características mais leves E que você comece a aumentar E ganhar volume gradativo É isso que vai fazer com que você chegue bem E aguente bem os treinos mais pesados Lá no meio do ciclo de treino Então se gostaram do vídeo, pessoal Dá um joinha lá Siga o programa Quilometragem nas redes sociais Segue a Fox lá no Instagram E comentáriozinho lá pra quem curtiu Dá aquela curtida Isso ajuda o canal E também ajuda a gente a fazer novos vídeos Com assuntos interessantes Caso tenha pintado alguma dúvida Pode mandar uma mensagenzinha lá Que a gente responde pra vocês também E é isso, pessoal Um abraço E é isso, pessoal